Olá, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Preparados para essa aula? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima aula. A área Ciências e Nomes. E o tema Meios de Comunicação, a parte 2 desse nosso tema. Eu trouxe essas imagens, que eu quero que você preste, já tanto atenção a cada uma, né? E no final, você tem que me responder, o que você percebeu? O que ela tem em comum? Vamos lá? Pois é, todas essas imagens, pessoas que estavam utilizando algum meio de comunicação. Os meios de comunicação e os impactos na vida das pessoas. Esse é o tema que nós vamos estudar na sala. Então, o que você sentiu ou percebeu com aquelas imagens? Todas as pessoas estavam utilizando em meio de comunicação. O impacto dessas ferramentas utilizadas na nossa comunicação, eles estão muito bons, diminuem, eles encurtam a distância entre as pessoas, entre a informação e o leitor. Mas, será que só tem partes boas? Será que os meios de comunicação só têm benefícios para as nossas vidas? Vamos entender um pouco mais sobre isso. E você vai assistir esse vídeo. E você vai assistir esse vídeo? Eww AAAAAAAHHHHHHH! Não! Não! Ah, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, vocês perceberam como a tecnologia influencia a vida das pessoas? O que é que aconteceu na vida daquele primeiro casal, do segundo casal? Será que a tecnologia só trouxe benefícios? O que é que deu errado na comunicação entre eles dois? O uso do celular estava prejudicando a comunicação entre eles? O uso do celular gerou impactos positivos ou negativos? Como você utiliza os meios de comunicação no seu cotidiano? Bem, o que aconteceu nesse vídeo é uma coisa simples de se explicar. Todo mundo, quando assiste o vídeo, percebe o que está acontecendo. Na nossa última aula sobre meios de comunicação, eu disse que para existir uma comunicação é preciso que seja entendido e compreendido. Precisa ter essa ligação entre o meio, o começo e o final. Quem fala, fala por meio de alguma ferramenta. Nos meios de comunicação, seja pela mensagem, seja pela escritura, seja pela fala, pelos gestos, a pessoa que recebe essa mensagem precisa entender. Quando não há um entendimento, é porque não houve uma comunicação. Nesse caso, o nosso vídeo, a falta de comunicação, de entendimento entre eles, os personagens, aconteceu por causa do bom uso ou do mau uso do celular. Será que você também está nessa situação dessa moça? Os meios de comunicação servem para facilitar a comunicação, diminuir as distâncias e difundir informações. No caso do nosso vídeo, aquele meio de comunicação realmente estava facilitando ou estava prejudicando a comunicação entre as pessoas? Você sabia que, mesmo sendo tão importantes, as ferramentas digitais têm dois lados? Sim, o lado positivo e o lado negativo. O que você observa nessa imagem? Por que a menininha está assim? E nessa imagem? O que você pode perceber? As crianças estão felizes? A gente percebe que a pessoa está feliz ou está triste? Pela fisioterapia, como está o rosto. Elas duas estavam bem? Estavam gostando? Hoje em dia, nós temos essa situação. Saímos com os amigos, com os parentes. E, de repente, a hora da refeição ou numa hora em que a gente poderia conversar diretamente com as pessoas, todos estão muito ocupados com os seus celulares. Seja nas praças, seja nas escolas, seja no parquinho, aonde quer que esteja, Muitas pessoas ficam tão concentradas com o que estão fazendo através do celular ou uso da internet, que esquecem que esses momentos são muito importantes para uma comunicação direta, sem necessidade do celular ou de alguma outra ferramenta para a comunicação. É raro nós encontrarmos uma roda de amigos, alguém que esteja, como essa moça, com as mãos livres do celular, aguardando a oportunidade para uma comunicação direta entre os amigos, conversar sobre um tema interessante, recordar algo que foi da escola, do trabalho, ou comentar uma notícia, uma novidade, sem o uso do WhatsApp, do Instagram. Apenas conversar, como eu estou conversando com você agora. Entendeu? Hoje, nós vemos cenas muito boas. Aqui é uma caricatura, um desenho, onde até o bichinho de estimação da casa está conectado à internet. Mas será que antigamente também era assim? Antigamente, as pessoas, quando sentavam para fazer suas refeições, elas se dialogavam como era o seu dia. As crianças falavam como tinha sido o dia na escola, o que tinha feito, com quem tinha encontrado, o que tinha assistido. Os idosos conversavam, os pais, mesmo quando cansados dos trabalhos, chegavam e comentavam. Ah, eu encontrei com uma pessoa, eu conversei, eu vi isso, me lembrei de você. A mesa era um local de comunicação, mesmo na hora das refeições, porque era o momento em que as famílias estavam mais próximas. Distância encurtada e corações ligadinhos. Então, essa cena era muito comum. Conversar sem nenhuma ferramenta para fazer essa intermediação. Conversar diretamente com as pessoas. Ter ouvido, se fazer ouvir, se entender. Conseguir absorver aquela mensagem e compartilhar com o outro. E agora, nós vamos continuar com esse dilema, positivo ou negativo? Vamos lá? Conhecendo os dois lados dos meios de comunicação. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Com as comunicações, também é assim. Bom uso é igual a positivo e isso é benefício para a comunicação. Hoje, temos muitos benefícios ao alcance dos dedos. Aplicativos de banco, acesso e recebimento de faturas e boletos, resultado de exames, marcação do consulta, os deliveries, comunicação instantânea com pessoas próximas e distantes, notícias locais e internacionais, jogos, filmes, séries, músicas e muito mais. Tudo apenas num aparelho que cabe na nossa mão. Não é verdade? Esses são os benefícios. Esses aqui são os aplicativos que a Pró acabou de falar. Nós temos aplicativos de banco, nós temos os aplicativos sociais e nós temos as notícias. E temos também o mau uso, que é um impacto negativo, que já é malecente. Não é legal para a gente. O uso excessivo do celular, o aumento da exposição pública nas redes sociais. Tudo que está fazendo, posta. Vai almoçar em um restaurante, posta. Foi para a praia, posta. Fica colocando a sua localização e pondo a sua vida, a vida da sua família, para todas as pessoas velhas. A Pró está falando de uma exposição desnecessária. A gente publica o que a gente quer, mas a gente precisa ter cuidado. Os crimes e bullying virtuais, golpes através de aplicativos, a divulgação e compartilhamento de fake news e ainda o afastamento das pessoas próximas, como no caso do vídeo que nós assistimos no início da aula. A menina, o tempo todo, com o celular na mão. Tão próxima das pessoas distantes e a pessoa que estava mais próxima dela estava totalmente distante da sua comunicação, do seu dia a dia. Crimes pela internet. Vivemos aprisionados. Existem pessoas hoje em dia que, a fim que acordam, elas vão direto para o celular, elas fazem as refeições olhando o celular, manuseando o celular e levam o celular para a cama até a hora de conseguir pegar no sono. E a divulgação do fake news. Contra os perigos virtuais, o remédio é a prevenção. Verdade. Um dos maiores riscos é achar que ninguém tem interesse em seu computador, em seus dados, na sua vida, na sua rotina e pensar que as estatísticas de vítimas virtuais são apenas números. Essa cartilha, cartilha.cert.br, ela tem na sua capa bem assim. Navegar é preciso. Arriscar-se, não. E é uma cartilha muito importante. Você pode acessá-la nesse site que está disponível aqui, no rodapé da nossa aula. Nesse aqui. htcps, dois pontos, barra, barra, cartilha.cert.br, barra, segurança, barra. Você vai ter acesso à cartilha inteira. E eu destaquei apenas a página principal, a cartilha de segurança para a internet. Navegar é preciso. Arriscar-se, não. Ela ensina uma forma segura de eu navegarmos na internet e continuarmos seguros. Então, não faça mau uso dos meios de comunicação. Então, um beijo e até a próxima aula.